Música Fala pessoal, tudo bem? O agronócio está de volta aqui na horta da família do seu Pedro em Mogi das Cruzes Estou mostrando aqui a plantação de espinafre dele junto com alface Com 41 dias Tem 41 dias que ele plantou isso aqui, a gente estava aqui, acompanhou Para quem não assistiu o vídeo ainda, vem na playlist aí que você vai achar a horta do seu Pedro E está aqui ó, o alface dele pronto Uma parte aqui ele já colheu Então já está comercializando E aqui também tem o espinafre dele aqui Está bonito, a ponto de colher também E é isso, 41 dias fazendo hoje Que ele já está colhendo o plantio dele aqui Então, foi uma plantação rápida Não demora muito para ele começar a tirar o lucro dele aqui Vou mostrar um pouquinho aqui Da plantação dele Ali atrás, bem aqui ó, atrás de mim A gente acompanhou o plantio Tem 15 dias que a gente esteve ali E olha o tamanho que está já Você viu? Crescendo Aqui do lado Ele já tombou Já fez os canteiros Já plantou E está trabalhando Encontrei com ele aqui Ele estava colhendo aqui umas Umas hortaliças aí Colhendo pedido Fazendo pedido para os clientes dele E está trabalhando lá atrás Ela falou Marcos, grava aí Estou aqui Mostrar para vocês aqui como está Essa alface bonita aqui Com 41 dias Esse daqui foi o plantio de 15 dias atrás Ele já adubou aqui Ele falou para mim Que usou aquela uréia agrícola Para adubar E está desenvolvendo aqui Hoje o tempo está bom Está garoando Deu uma garoa hoje de manhã também A previsão é para a chuva Entre hoje e amanhã também Que vai ajudar muito No desenvolvimento da hortaliça dele aqui Dessas alfaces que ele plantou Aproveita aí pessoal Segue nossas redes sociais Acesse o nosso site lá O agronosso.com.br E segue nossa fanpage lá Nossa página no Facebook Entre lá na nossa página Facebook.com Barra o agronosso E segue nossa página lá Clica no joinha Tamo junto aí Sempre trabalhando aqui para a região do Alto do Tietê E mostrando tudo para vocês Ok? Um abraço